Eu já aluguei muita casa nessa vida Quero conquistar a mim Espero muito a mim Confesso que acho difícil sendo pobre Tenho medo que eu me enrole e me lasque de uma vez Quero um cantinho pra morar, Rafa ajuda eu Um cantinho pra morar, Rafa ajuda eu Minha casa levanta, Rafa ajuda eu Bora lá porque eu mereço um lugar pra chamar de meu Só posso pedir ao papai do céu Que me livre do aluguel De morar que não é meu Começar a construir eu preciso Eu tô sabendo disso e com coragem lá vou eu Se o banco financiar o que eu quero Aí eu uso esse crédito e as parcelas vou pagar Ralando e trabalhando lá vou eu Fico feliz e agradeço no cantinho que Deus me deu Quero um cantinho pra morar, Rafa ajuda eu Um cantinho pra morar, Rafa ajuda eu Minha casa levanta eu Rafa ajuda eu Bora lá porque eu mereço um lugar pra chamar de meu Quero um cantinho pra morar, Rafa ajuda eu Um cantinho pra morar, Rafa ajuda eu Minha casa levanta, Rafa ajuda eu Bora lá porque eu mereço um lugar pra chamar de meu Bora conquistar sua casa! Valeu Brasil!